Música E aí pessoal, bem vindos ao Cozinhando Comorete Hoje nós temos uma receita maravilhosa Hoje nós vamos fazer um frango à caçadora Uma comida tipicamente italiana Que você vai gostar E também eu quero mandar um abraço especial Para Márcia Dantas de São Paulo, capital Para Fafacove de Petrópolis, Rio de Janeiro Para Ruth Correia no Rio de Janeiro Pelo carinho que vocês têm com a gente As mensagens que vocês têm mandado E a partir de agora nós vamos começar a mandar Alguns abraços aqui no canal Para quem manda uma mensagem carinhosa para a gente Como são milhares, ok? Muito obrigado Mas antes de iniciar a nossa receita Nós vamos aguardar você Que não é inscrito no nosso canal Inscrever-se Compartilhar os nossos vídeos Com os familiares, amigos E nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter Aí sim nós vamos começar a nossa receita Então pessoal Iniciando a nossa receita Aqui estão os nossos ingredientes Nós estamos utilizando aqui Quatro sobrecochas Quatro coxas O frango Você usa o pedaço que você achar melhor O que você tiver em casa O que tiver mais acessível para você Ok? Aqui nós vamos estar utilizando Um cogumelo shiitake Aqui porque eu comprei ele fresco Porque eu fui fazer uma comparação de preço Do cogumelo em conserva Para ele fresco Diferença nenhuma Um copinho que você vai comprar De 300, 400 gramas de cogumelo Está saindo a R$8 Aqui essa quantidade aqui Eu paguei R$10 E ele é fresquinho Aqui eu já lavei Já sequei Já estão sequinhos Aqui eu também estou utilizando Duas cenouras picadinhas Aqui nós estamos usando um mix aqui De ervas frescas Alecrim, tomilho, salsa Ok? Nós temos aqui também Sal, pimenta do reino Quatro dentes de alho picadinho Duas cebolas picadinhas Cebola média Aqui nós estamos usando Meio salsão picadinho Salsão rende muito Então nós estamos usando Meio salsão Aqui nós vamos estar utilizando Um tomate pelado Feito pela gente Que tem a receita no canal E também o óleo Para fritar o nosso frango E também Não podemos esquecer Do nosso vinho tinto Seco Minto Vinho branco Falei vinho tinto Mas é vinho branco Aqui nós estamos usando 300 ml Agora O que nós vamos começar a fazer? A temperar O nosso frango Ok? Aqui nós vamos estar colocando O sal Vamos colocar A pimenta Vamos colocar O alho Vamos misturar Todos esses ingredientes Ok? Para penetrar bem Todos os ingredientes E vamos deixar marinando Durante uns 20 a 30 minutos Para que esse tempero Penetre bem No nosso frango Ok? Aí a gente volta Mostrando A próxima parte Da nossa receita Vamos lá Então pessoal Passado 30 minutos Que o nosso frango Já está marinando No tempero Aqui eu lembro Que antes de temperar Nós lavamos Bem o nosso frango Tiramos toda aquela Gosma Que vem no frango Deixamos ele Um pouco no vinagre Lavamos novamente Então ele está Limpinho Aí temperamos Com sal Pimenta e alho Deixamos 30 minutos Marinando Agora nós vamos Iniciar A fritura dele Vamos lá Aqui nós vamos Estar utilizando Um óleo de soja Ó Uma quantidade Generosa de óleo De soja Que é para fritar Mesmo Vamos colocar Os nossos Pedaços de frango Com a pele Virada para baixo Olha aí pessoal Ah mas eu não gosto De pele de frango Então retira Mas aqui eu vou Fazer ela com Com a pele Olha aí Está vendo Vamos mudar Olha aí pessoal Que maravilha Vamos colocando Com a pele para baixo E vamos ajustando Aqui ó Para caber Todos os pedaços Ó Que maravilha Aí quando estiver Bem selado Um lado A gente vai virar E colocar o outro lado Para selar também Ok Olha aí pessoal Que maravilha Ó Olha que maravilha Ó E é um cheiro Maravilhoso Maravilha Pegamos o retinho Do alho Que sobrou Nas varizilhas Jogamos ele Aqui também E agora pessoal Nós não vamos Tampar Fora não Da água O que eu quero É selar Vamos deixar Selar bem Um lado E depois Nós vamos virar Então vamos esperar Dourar Esse lado Primeiro Então vamos lá Então pessoal Agora é hora De virarmos Os nossos Frangos Ó Já está com a pele Douradinha Ó Agora vamos Deixar dourando O outro lado E voltamos Mostramos A próxima parte Da nossa receita Vamos lá Então pessoal Nosso pano Está douradinho Vamos reservá-lo Agora Vamos retirá-lo Da frigideira Da nossa panela E vamos Reservá-lo E voltamos Com a próxima Parte da nossa receita Ok Vamos lá Então pessoal Agora nós vamos Começar A outra parte Da nossa receita Utilizando a mesma Panela Que utilizamos Para fritar Selar o nosso Frango Dourar o nosso Frango Nós vamos utilizar Para começar A fazer a base Do nosso molho Do nosso frango A caçadora Então nós vamos Estar colocando Aqui A nossa cebola Aí essa cebola Nós já vamos Misturar Com essa raspinha Que ficou Do frango Olha aqui Com essa gordurinha Do frango Olha aí Aí já vai soltando Já vai Já vai misturando Aí já vai dando Aquele sabor Maravilhoso Aí agora nós já podemos Colocar também O nosso salsão Olha aí pessoal Que maravilha Vamos misturar Esse salsão Também A nossa receita Aí já começa Daquela Explosão De sabores Como eu gosto De falar Vamos estar Colocando também A cenourinha Picadinha Aí ela já começa A cozinhar Junto com Os demais Ingredientes Olha aí pessoal Que maravilha Aí aqui Nós vamos Deixar Esses três Ingredientes Aqui Junto Com essa Troxinha Que nós fizemos Aqui Com 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 ervas Frescas Aí aqui Nós vamos Deixar Isso aqui Dando uma Fritada Dando uma Reduzida Porque depois Nós vamos Estar acrescentando Aqui de volta O nosso frango E colocando Os demais Ingredientes Ok Então vamos Deixar isso aqui Dar uma Fritada E nós Voltamos Vamos lá Então Pessoal Passado Dez minutos Olha aqui Ao ponto Que já está Os nossos legumes Estão Cozidos Al dente Agora Nós vamos Fazer O que Retornar Com o nosso Frango Para a panela Olha aqui Pessoal Vamos Colocando Todo O frango Onde Nós vamos Misturando Com os legumes Junto Com as Ervas Olha Que maravilha Olha Que maravilha Aqui podemos Colocar mais Alguns Pedaços Olha Pessoal Que maravilha Agora Podemos Dar mais Uma Mexidinha Aqui Olha Os nossos Mangos Olha Com os legumes Com as Ervas Porque agora Nós vamos Começar A colocar O nosso Cogumelo Olha aqui Vamos Colocar Todo O nosso Chitaque Aqui Ele também Vai absorver Os sabores Olha Que maravilha Vamos Também Colocar O nosso Tomate Olha Pessoal Esse Tomate Pelato Que nós Fizemos Aqui Nós Fizemos Quatro Tomates Pelatos Olha Que maravilha Aqui Também Vai Cozinhar Junto Com os Demais Ingredientes Ó De Comprar Esse Tomate Pronto Nós Fizemos Olha Que maravilha Aí Agora Pessoal Nós Vamos Colocar Também O nosso Vinho Branco Aqui Nós Estamos Utilizando 300ml De Vinho Branco Ó Agora Nós Vamos Deixar Esses Ingredientes Cozinhar Durante Uns 20 Minutos E Nós Vamos Verificar Depois Desses 20 Minutos Como Que Está O Tempero O Que Nós Precisamos Acertar De Tempero Ver O Cozimento Do Frango Dos Legumes Do Nosso Shitaque Aí Nós Voltamos Ok Então Vamos Deixar Cozinhar Agora E Voltamos Com A Nossa Receita Vamos Lá Então Pessoal A Nossa Receita Está Chegando Ao Final Observem Que Deu Uma Reduzida No Molho Os Legumes Estão Macios O Frango Está Cozidinho Agora Vamos Colocar Uma Salsa Picadinha Olha Que Maravilha Pessoal E Agora Nós Voltamos Mostrando O Nosso Prato Pronto E Degustando A Nossa Receita Ok Observem Pessoal Que Maravilha Olha Os Legumes Que Maravilha Então Vamos Lá Então Pessoal A Nossa Receita Finalizada Nosso Prato Preparado Um Acompanhamento Com Uma Farofa Farinha De milho Com Couve Agora A Melhor Hora A Hora De Degustarmos Esse Frango A Caçadora Vamos Lá Olha Pessoal Um Pedaço Do Nosso Frango Da Nossa Contra Coxa Cozidinha Observem Ó Que Maravilha Agora Um Chitake E agora Vamos Degustar Hum Que Maravilha E Bom Apetite Então Pessoal O que Acharam Da Nossa Receita Esse Frango A Caçadora É Divino É Uma Maravilha Fica mais Essa dica Do Cozinhando Comorete E Não Esqueçam De Entrar No Nosso Canal No Youtube Dar Um Like Nossos Vídeos Nos Seguir No Facebook No Instagram E No Twitter Ah E Não Esquecendo Compartilhe Os Nossos Vídeos Com Os Amigos Com Os Familiares Com Amigos De Trabalho Também Que É Muito Importante E Não De 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 Uma Opinião Uma Crítica Oh Opinião De Receita Para Fazermos Aqui No Canal Que Isso É Muito Importante Para Gente OK Muito Obrigado Até A Prぉxima Tchau